MÚSICA 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 Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina o clube nem se me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é do clube Flusão, vambora pra cima de bicho Um garra pra levar mais esse tipo O nosso sentimento é de verdade Contigo na melhor ou na má fase Com a diversão vamos atropelar Porque nós tá com tudo titular Sem Fluminense eu não sei viver É uma loucura que eu gosto a vera Quem é das cores sabe o que é amar A tradição que esse clube leva A tradição que esse clube leva Cheiro do fusão O mundo quer quejer Merece seleção É uma loucura que eu gosto a ver Eu é Igor Oficial Fábrica de sucesso É Mauro! A CIDADE NO BRASIL